Onde é que são as minhas mulas? Gamador, as minhas mulas? As minhas mulas? Ora boas, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft Vanilla. Eu já estava a fazer as neiras. Estamos aqui no topo da nossa casa. Da nossa casinha. O que é que eu já fiz aqui? Não fiz nada, pessoal. Estive a ajeitar o guarda-sol com a ajuda da Rita. E segui a recomendação. Em vez de pôr aqui um guarda-sol e meter aqui uma mesita. Para podermos estar aqui a ver qualquer coisa. Foi só isso que entretanto fiz. Quer dizer, fiz mais coisas, mas foi lá do outro lado. Fiquei para outra altura. E vocês perguntam assim, então e o que é que vamos fazer hoje? E o que é que vamos fazer hoje? Olha, fala Ana Cláudia e ela aparecer. Deve ser bem boa pessoa. Deve ser ida acima e vai aparecer ali logo o fogo. Esta é a mania que aparece no YouTube. Deves, deves. Beijinhos à Cláudia pessoal. Vocês me perguntam o que é que nós vamos fazer hoje? E eu digo-vos assim, não vos digo. Porque primeiro quer saber como é que nós estamos. Oh yeah, sexta-feira. Acabam as aulas? Já acabaram mesmo? Já tudo de férias? Não? Deve haver exames para fazer. Vamos dizer oi à Cláudia. Oi! Onde é que ela foi? Ela foi-se embora. Cláudia! Bom, esquece isso. Mas pronto. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer aqui a entrada da casa. Vamos fazer aqui uma espécie de um jardim. Ok? Um jardimzinho. Que eu acho que vai ficar bem bacano. Eu já tive a fazer umas experiências antes de vir gravar. Para isto correr assim em voice mood mesmo. Tipo, está-se bem. E entretanto, vamos fazer outra coisa. Vamos andar aí a contrabandear mulas. Como vocês já devem ter percebido. Olá Cláudia! Olá Cláudia! Vamos andar a contrabandear mulas. Como vocês já devem ter percebido pela introdução no canal. No vídeo. No vídeo. No vídeo. E vai ser muito fixe. Eu, o Gamador e o Pereira. O Pereira arranjamos aí umas mulas. E o Gamador foi comigo buscar umas mulas. By the way, esta é a casa da Cláudia. Para quem não sabe. Ok? Por isso é que ela entrou ali dentro. Tem ali o cem ali em cima. Que é da Cláudia. Por isso pessoal. Deixo-vos aí comigo. Com o Pereira. E com o Gamador. E as nossas mulas novas. E venho já aí enquanto preparo aqui as coisas. Para a gente fazer o nosso jardim. E... Bem pessoal, estamos aqui na caminho de casa do Pereira. Vamos fazer aí uma troca de mulas. Vou trocar a mula do Gamador por uma mula do Pereira. Temos aqui o Pereira e temos aqui o Gamador. Não, o Gamador vem comigo. Que é para o caso você precisa gamar alguma coisa aí ao Pereira. Claro que não é uma posição. Dá sempre jeito. É, dá boa. Pereira onde andas? Estou aqui na tua base. Ok. Estou aqui. Isto é a base do Pereira. Mula bastante simples. Faz o que tinha entrado aqui. Ouvi dizer que tinhas uma mula aqui. Eu acabei de dizer. Não poucos. E o pessoal. Toma poucas. Fantástico. Ouvi dizer que tinhas umas mulas para a gente. Sim, sim. Hummm. São boas? São boas as mulas. Mostra-lhe os dentes. Mostra-me os dentes. Ela. Esta aqui mostrou. Mostra-lhe os dentes. Mostra-lhe os dentes. Também temos equipador. Ela. Calma. Calma. Deixa-lhe ver se elas gostam de mim. Não. Não gostam de mim? Não. Oi. 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 Ah vou tentar nesta. Oi. Ei. Nem me deixa. Ah parece-lhe o teu corpo. Querida. Olá. Tudo bem contigo? Já tens. Já tens de coração. Já não vi. Olha. Eu acho que já tenho. Ah não. Não. Eu acho que já tenho. Não. Eu acho que na minha já tenho. Também. Já está. Já. A minha também já está. Agora temos que lhe pôr uns chestes. Temos que lhe pôr uns chestes. Ah burros de cara. Contigo em cima não consigo pôr uns chestes. Pereira. Queres mostrar aí a tua base? Vamos dar aí uma voltinha. Talvez pelas coisas mais importantes. Então mas olha. Não quero estar a demorar muito. Olha. Podemos já mostrar aqui esta parte aqui. Mas olha. Anda cá. Toma aqui. Isto é único. Isto é único. Isto. 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 Não existe em malado nenhum. Eu também tenho. É. Eu não tenho. Mas olha que estas. Obrigado. Tem as bolhas que eu tenho em natal. Então olha. Temos aqui. Dois tipo. Dois pistes. Que é um dos tablos dos cavalos. Ups. Eu também também Gamador, ganhava-se umas enderpearls ao pessoal? Ah, tu sabes como é que é? O pessoal anda todo a dizer Ah e tal, e foste à minha base E eu, não fui eu Fui eu, Gamador Mas não fui eu Aquilo é o teu estábulo É o teu estábulo, não é? As mulas Eu também não quero estar a demorar muito Mulas para o Tuga É onde elas estavam Só aqui embaixo temos ali o speedometer De cavalos, não sei se queres ver se não Bora, vamos ver É para ver o speed dos cavalos Ah, aquela que estávamos a... E tens aqui as marcações Ah, já sei o que é que é Depois temos ali então A industrial sugar cane A tal sugar cane que estavas a fazer do... Exatamente, já está completo Não sei se vou adicionar mais layers Se não, mas... Vai ser só isto Pá, não sei, vejo se... Vês como é que é Se está a compensar ou não Se quer fixe Olha, se quiseres levar uma sugar cane Vê se já está aí alguma nos baús Para levar-se É o baú cá de baixo Mas está com... Está com um design fixe? Prontos, se quiseres levar aí alguma sugar cane Agora é a única que tanto A gente leva Podes levar ainda boa Ok, tanto Aí para baixo, pronto É só alguém que estava sempre a cair E então subia ali pelas cadizas Mas olha, o próprio design está engraçado Fiche, pá Isto é tipo em triângulo ou em quadrado? Oi? A parte da frente é tipo assim, retangular E a parte de trás Depois faz um triângulo atrás Mas eu ainda não acabei muito bem essa parte Olha lá, porque é que não puseste as coisas com Sand? Porque caia? Com o quê? Porque Sand não dava Porque quando os pistões retraíssem A área ia cair toda Oh, Tuga, não sei se consegues ver ali naquela direcção Oi, desculpa Naquela direcção? Ei, fogo Naquela direcção ali, olha Estás a ver? Não vês ali uma casa e não sei o quê? Vai ser que anda fogo Qual direcção? Ali Não vês nada Onde tu estás? Não, eu não estou ali Na outra, na outra Para aquele lado Para aquele lado? Uma casa? Não, eu vejo ali uma Vejo ali um monte E outro monte Ah, está uma casa ali em cima Tá, já vi É isso É um novo projeto Já só dá uma avistadora O que é que vais lá fazer? Vou fazer tipo a minha village Mas ainda estou a ponderar a ideia de De pôr ou não Os villagers Olha, podes passar por aqui Aqui Vamos passar por aqui Não vês-me mais isto se não pô Ah, já vos vi Estou aqui a fazer estas coisitas aqui É que não fizeste uma forma automática de punkins Que assim rende mais Na minha opinião Não compensa estás a gastar Bué Bués pistons para Para abobras Para abobras Para abobras Que é um trabalho Que é um trabalho Alpera Tem que ser Que me respondes dicas Já digo eu que sou maluco Está ali aquela casa Estou ali a segurar ali pelas fences Se o caral Muito bem Muito bem Ainda se não tem jeito É isto É isto Contrato Mas basicamente é isto Depois tem ali só umas pequenas farms Mas é dentro da base do arm Mas a sugar cane farm O design está bem da fiche em si mesmo Tipo esteticamente falando Sem ser a farm Eficiente ou não Está bem da fiche Acá está E tu também tens uma farm Não é? Não uma farm Não Mas já tenho um spawner de esqueletos Também é qualquer coisa No futuro há de surgir Uma farm de esqueletos Eu tenho um Eu tenho um de zombies Mas ainda não fiz lá nada Mas também não sei se vou fazer agora Porque vamos para o 1.8 Vamos para o novo spawn Não sei se Se me vale a pena estar a fazer o investimento A mim basicamente Se eu fizer de esqueletos É mesmo por causa da Trifarm É E vamos dar bastante jeito Ha Beat you Não mas também da louco Curtiu bué da decor E há estas casas aqui também Estão muito fixe por acaso Olha para onde já te vai engamar as casas Estás a ver? As casas aí amanhã Fogo velho Estregaste o plano pá Estregaste aí amanhã Não estivés aí as casas Já sabes Estão frias Estes são os teus villagers Oh isto é Isto é boi de zumbi Tens os teus villagers Tapados Fogo Ai que é só alguns É pronto Especamente é isso Não vem a luz do dia Também eles não merecem isso Pois claro que tens boi de zumbi sempre aqui à volta não é? É Nós que eles não atacam não conseguem não conseguem Pessoal fica aí Agora vou ficar à espera que vocês deem a minha sugestão para darmos o nome às mulas Eu dou já a minha sugestão Acho que uma devia ser Gamador e a outra devia ser Pereira Pois vai Isto é um filúmeno Isto é um filúmeno Isto é um filúmeno Onde é que são as minhas mulas? Gamador As minhas mulas As minhas mulas Não 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 Se não dá para confiar neste cara Esta é a tua Trifaro não é? Yep Já fiz uma cena parecida com essas numa temporada anterior do Steel Mas depois deixou de funcionar com os Updates E agora acho que o design é diferente Provavel que seja Pronto olha agora até já estou sem boas no Mil Ah não Se quiseres a rest Não sei onde é que há uma farm Não Eu normalmente costumi comprar o Luís Porque ele agora tem lá a farmzita dele Ah já O Luís tem a farm Tem a mob farm dele E tem E tem E tem essas cenas todas Já Eu vou deixar mob farm para 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 o futuro Hum Quero ver como é que está aqui a tua vila E provavelmente com o aposite do Slime Blocks E essas coisas todas Provavelmente vão surgir designs melhores e mais eficientes Estás bom cá Ah já vi como é que tu tens Já vi como é que tu tens a cena Olá Porque tu tens vários layers Eu tenho só um por isso é que Não Tu falo contigo Então E tens village em todos eles não é? Aí então Eu sei uma pessoa está a falar com Hahahaha Estava a sair madura Eu mato Eu mato Vingança ou Pereira O meu acho que não vai matar Vistes Ah Vingança aquele design Havia aí um design Ouch Ah Que eu vi Eu acho que é aquele que vou apostar no futuro Que é Iron farm Depois no topo é que tens o villager breeding E o Os bebés caem cá abaixo Também já tenho uma pequena ideia para isso Estão aqui as coisas Não te preocupes que eu não te gamei Mas está muito fixe por acaso A cena dos layers Agora tens aqui matando os iron columns que é para Sim Até porque Estou a dar algum ferrozito Estou pouco mas sempre ajuda com alguma coisa E é bem fixe É bem fixe Pereira Obrigado pelas molas Que boas Eu levo uma delas Eu posso levar uma delas Para me divertir Tomam lá Eu dou uma seda É preciso de mais uma seda Que as outras são Eu tenho aqui duas Por causa da fish farm Talvez Já Eu tenho um villager que me dá Tomam Quem é que quer Tomam lá a gamadar Eu quero Ah Está aqui fogo Estava a tentar abrir o O chest Este Vai cá Aham E ainda bem é Eu vou a pé Está bom Coitado a gamadar Perder calorias Perder calorias Perder calorias Oh Pereira Obrigadão pela visita Obrigadinho pelas mulas Para ver Olha este aqui tem speed 1 Para ver o novo projeto Segue as marcas em stone slabs Ok Ah este é aquilo lá atrás E eu não tirei essas sainhos Olha ficas ai com o gamadar E eu não Eu vou daqui meu Anda Anda Ok estás com medo De que eu te ganhe Agora eu fico sem nada Tenho que mandar Tenho que mandar o voo primeiro Estou morreres Tenho deita as cenas E agora estás com medo Onde é cá É a minha mula meu Olha Vou revelar aqui uma Uma A minha passagem secreta Não dá Não dá Tenho que mandar burra primeiro Olha bem fixe E depois o que é que tens aqui Ah Livros Ah muito bem Ops E agora Está bem da fixe Está bem da fixe Agora empurra E agora passas tu E agora passas tu Até logo mula Até logo a parana Até a parana Obrigado Obrigado Porque eu vou gamar agora Uma mula Ou dois Obrigado fui eu Estou gostando Vale tchau Bem pessoal Estamos de volta Progress update Pusámos umas livros E fizemos um buraco Piada Piada Aquelas mesmo beiras secas É seco então bora milhar Ai my god Ai my god Eu devia ter Eu devia ter dormido Mais um bocadinho Hoje Do que além daquilo que dormi Antes de vir gravar um vídeo Para o youtube Se não pois só faço em figuras tristes Mas é-se bem É-se bem Eu curto Eu curto Eu curto estas cenas Eu curto estas cenas Eu curto estas cenas Eu espero que vocês tenham gostado Da cena das mulas Não é da mula Das mulas E do Pereira E do Gamador E fica à espera que Vocês Digam ai os nomes Que vocês querem cadear as mulas Ok? Porque as nossas mulas Vão precisar de um nome Não vão ficar sem nome Até parece mal E vou contar Mandar abaixo Toda Oh my god Não Vamos a falar aqui de madeira Seculpa Aparentemente Precisa de madeira Que eu mandar A minha base abaixo Ok Está bem pensado Está bem pensado Está bem pensado Vamos por aqui mais um bocadinho de handstone O que é que nós temos aqui? Só o glowstone Ok? E aqui a handstone no fundo O glowstone E o glowstone nas paredes Para coisas e tal E agora vamos aqui O que é que eu tenho para ir? Eu tenho para ir Um monte de coisas Uma das coisas que eu não tenho É o cronometre a funcionar Que é para saber quanto tempo é que vai este vídeo Não é? Não é? Vídeos de 40 minutos Não dá Ah E eu guardei a sugarcane toda Aqui no ender set Que era para depois não me esquecer dela Vamos por aqui Um Tan Lindo Fantástico Pronto pessoal Está pronto Pá cala-te Cala-te vai Comporta-te Ah Comporta-te não vale a pena Eu tenho aqui as cenas aqui nos testes Tem que ver eu tenho aqui umas florezinhas Tenho aqui uns Os mossy cobblestone Uns correctstone Ah Mossy stone também Pronto E as florezitas E mais florezitas Isto é para a gente fazer mais carpetes Para esconder aí um glowstone Mas Eu não sei bem como é que vou fazer isto Ou como é que eu quero fazer isto Hummm Hummm Eu estou para aqui a Faz e desfaz Faz e desfaz Põe tira tira põe E E E depois há coisas que eu Não gosto Como viram Agora tirei aqui isto Agora já estou a pôr aqui coisa Mas Pronto Vamos fazer aquilo A passagem Tenho aqui diorite E polish endazite Para quem não sabe Cobblestone Assim Quartz E faz-nos duas diorites Agora a gente pega aqui no diorite E mete um cobblestone E faz uma endazite 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 E depois Diorite com endazite faz a outra Não Não sei Agora a outra Não é Diorite com quarts Faz a granite Faz a granite A granite A granite que a gente não vai usar a granite Nós vamos usar Vamos usar Vamos fazer isto aqui Uma back-a-random Hummm Como é que a gente vai fazer isto Como é que a gente vai fazer isto Agora vai fazendo Vai colocando aqui Um Uns blocos Hummm Isto já está a ficar muito Isto vem para aí Eu quero pôr isto mais ou menos aqui assim Aqui Pôr isto aqui assim Então Está a ser uma back-a-random Se ficar bem ficou Se não ficar a gente Entretanto Depois muda Vamos pôr aqui uma beca de Uma beca de gravel Uma beca de gravel aqui também Sem Sem qualquer compromisso Falta aqui mais um bocado de gravel Talvez aqui um bocadinho de gravel Talvez aqui um bocadinho de gravel também Hummm Vamos buscar aqui um polish Polishes 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 Andazites Vamos pôr aqui uns Polishes Andazites aqui assim Não sei se isto vai ficar alguma coisa de jeito Mas a gente Logo vê A gente tinha feito aí uma granite Por isso agora vamos aproveitar Vamos pôr aqui uma Uma granite Aqui assim Talvez Ahm Mais Andazites Hummm Hummm Vamos levar-me aqui outra vez duas coisas assim Vamos pôr aqui um bocadinho deste smooth Smooth Hummm Hummm Ah tá feito a agir Gostei deste aqui por acaso Por acaso acho que íamos fazer aqui mais uns Mais uns O que é que ele quer agora Ok Estão nos seus pagamentos Ahm Ele vai levar madeira Há gente Vai levar madeira da gente A gente vai-lhe vender madeira Para a base dele Para a base dele Não sei o que é que ele Que é que ele anda a fazer Mas por aqui só um moço E só para Só para variar assim uma Uma beca Só para variar assim uma beca Eu gosto do boé É desta Deste azeite é que eu É que eu gosto do boé Mas também não quero estar a abusar dela Porque senão depois fica muito Muito coisa Mas tá bom Tá aceitável Agora aqui grave ou não Já temos aí o coiso Vamos este aqui assim Para fazer a coisa Ahm Tal Tal E para terminar Vamos aqui uma Uma daquelas Uma daquelas Vocês estão a ver Qual é que é aquela Uma destas Granites E Voilá Da cá Da cá os meus blocos Não sei o que é que se pode ser com o meu rato Está dando um bocado parvo Ahm Manda para aqui Ahm Aqui falta aqui qualquer coisa Porque eu não estou a gostar disto Está muito direito Oi Está muito direito E aqui igual Aqui igual Aqui também está muito direito Tem que ser aqui um bocadinho mais entortado Talvez Talvez assim Talvez assim já fique Já fique bom Mas se a gente consegue Oi Vê daqui de cima Pau 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 Hum Hum Não está mal Não está mal Já Eu sei que Tem pessoal que Fazia melhor Ahm Mas eu não faço melhor Ahm Eu se fizer Se conseguir fazer alguma coisa É fazer pior Eu não posso por aqui Ahm Ai o catos tem que ser na sand Não é? E ele já não tem aqui sand Por isso não podemos por aqui catos Vamos por flores Olha Não podemos por flores Não quero saber Vamos fazer aqui um banquinho Vamos por aqui um banquinho Um banquinho 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 Aqui a gente espeta aqui uma glowstone Ok Depois ali fica uma florzita qualquer Vamos espetar aqui outra glowstone E uma carpetezinha em cima da glowstone Que é para disfarçar Pau Pau Então Tá Carpete 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 Entretanto pessoal saiu aí As novidades do Do novo snapshot Do 1.8 Que nós em principio Pois iremos passar para a nova Para a última snapshot Que saiu Ahm Temos novo mob Novo mob aquático Fantástico Está muito logo As novas dungeons Por isso Se vocês Não sabem do que é que eu estou a falar Ahm Tem bom remédio Vão Ao canal do Luís Vão ao canal do Luís sim Até vou pôr o vídeo na descrição O deadbush também não se pode pôr aqui Opa Não se pode pôr nada aqui Mas gostei disso Ahm Passam no No canal do Luís E E venham lá Porque ele fez um review A snapshot Humm Já não tem muitas destas blue orquídeas Por isso Não convém Não convém muito Apesar De coisa coisa e tal Humm A sério Snow Snow A chover Ahm Pessoal Não Não Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto de snow Eu só tenho um jungle sapling Não Eu tenho que ter mais Eu tenho que ter mais jungle saplings Mais jungle saplings Onde é que eles andam Nós só temos um jungle sapling Bem Estavas a dizer É que está a chover Vamos dar aqui um corte Eu vou só pôr umas florezitas Ok Já vamos fazer ali aqui ao lado Ahm E ver se passa esta chuva arranhosa Não sei onde ir Eu venho já a seguir Bem pessoal Eu não sei o que é que vocês acham Mas eu estou Eu só achar que está a ficar lindo Lindo Está a ficar um environment espetacular Falta só aqui este bocadinho E este bocadinho aqui também Ahm Mas vamos tentar fazer isto muito rapidamente Porque Vídeos Mas o vídeo não pode ficar assim tão grande quanto isso Ahm Eu Eu bem tento por assim dizer De vez em quando Ahm Fazer os meus vídeos mais curtos Cada vez que Coisa Mas eu Lembro-me assim que abram-me tipo Pá Vais tu Tem que começar a fazer assim um Um videozinho mais curto e tal Porque Pronto não é Ahm O que é que acontece Não acontece Acontece que o juiz de filho sempre para aí Meia hora ou mais Eu sei que alguns de vocês gostam Mas há outros de vocês que Não vêem até ao final E por aí adiante E então Eu estou a tentar Tenho tentado ajustar Mais ou menos a coisa Mas Está um bocado Está um bocado complicado Vamos ver Este gajo Vai virar para ali Que o cara não quer que tu vias para ali Só se ficares assim Ou será que depois Não o sol está daquele lado E está-se a pôr o sol Pronto E agora está a ficar de noite Fantástico Era mesmo isto que a gente precisava É que ficasse de noite Agora assim muito de repente Andai cá Andai cá Ah Vamos por aqui mais um Um cobblestonezito Wall Yep Está aqui um cobblestone wall Ah Até aqui Aqui fica bem Pronto Ah Um bom no mil Bom no mil Vamos agora Bom no mil Ahm Depois já tiramos aqui Já tiramos aqui um bocado Um bocado do verde Que aqui está Já começamos aqui a encher isto aqui Com mais umas coisitas Ahm Não Já está ali uma destas Por isso esta não A pionie também não Vamos ficar aqui com um azul boete Aqui outro Aqui outra E acabar os azul boetes Vamos pôr os oxydaises agora Oxydaisy 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 Não temos só uma mesmo Mas temos aqui bom no mil Ok Beijão 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 Ahm Bom no mil E agora A gente dá-lhe Não? Da que tu andas? Da cá Não fujas Form Bom no mil Pois não Pois não podemos Tem que ser com LOL Tem que ser mesmo com o cois Eu vou dizer que não quer fazer vídeos com o país E depois ponho-me aqui a fazer farns com um bom no mil No vídeo Fantástico Esperto Inteligente Inteligente Tuga Ahm Estou dando aqui um bom milicípio aqui fazer esta um bocadinho maior Hummm Mais uma farns aqui tá aqui Falta aqui Falta aqui umas lilacs Umas lilacs Aqui não Aqui a lilac aqui fica mal A lilac tem que vir aqui mais para trás Sabe aí? Lilac Ok Ahm As lilacs tem que ficar tipo mais atrás para coisas e tal não é? Vamos tentar espetar aqui um sapling Vamos ver se conseguimos pôr aqui um sapling Eu espero bem que estas árvores não cresçam Supostamente não tem espaço para crescer por isso Não vão Não vão crescer Ahm Esta aqui Não Tem aqui isto que é capaz de não crescer Fica muito próximo Não cresce Ahm Ok Vamos pôr aqui mais uma Mais uma lilacs aqui daqui Outra aqui talvez Umas Rose bushes Uma rose bush Vamos pôr aqui uma peónia Uma peónia Está aqui a peónia Aqui assim Eu não gosto Estas peónias às vezes ficam Estranhas Ficam tipo Encustadas ao lado Ficam mal não é? Ahm Mais aqui um bustozinho Ahm Que mais é que a gente pode pôr aqui Vamos pôr aqui uma cobblestone wall Fica sempre bem Mas com qualquer coisa por baixo Vamos pôr-me cobblestones e tu por baixo desta Ahm Melhor Eu não sei o que é que é isto Boa Eu não sei exatamente o que é que é isto Mas É capaz de ser qualquer coisa Ahm Oxidase 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 Mais O que é que mais nós temos aqui mais uma sunflowerz E então isto está para uma sunflowerz Elas chegam viradas para o lado errado Ai sunflowerz Sunflower Estás até a casa da minha Paciência Vamos aqui um sapling E agora Bonil Bora Agora aqui uma pecazita de bonil Aqui 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 Onde é que mais é que falta aqui bonil Não falta mais bonil em lá nenhum Não não falta mais bonil em lá nenhum Não está ali o coiso Boa 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 Pessoal Eu não sei Não sei Digam vocês Fica a ver o vosso comentário do vosso feedback Como já é normal E como também já é normal Se é a primeira vez que estão a ver o canal do Tuga Está lindo Está lindo Como estava a dizer Se é a primeira vez que estão a acompanhar o canal Um vídeo no canal Não se esqueçam de subscrever O link está mesmo aí em baixo Nessa teclazinha Na coisinha vermelha que diz aí Subscrever Se querem saber mais sobre o novo snapshot de Minecraft Não se esqueçam de visitar o canal do Luís O link vai estar na descrição É muito fixe o novo snapshot para 1.8 Os novos mobs aquáticos E para aqueles vocês que são Youtubes e ainda não viram Eu recomendo esse videozinho que está aí em cima 5 dicas para crescer no Youtube Foi o meu especial de 600 subs E vamos ter também especiais para os 700, 800, 900, 1000 e por aí adiante Mas até lá Ficamos por aqui Isto foi Tuga Davis com Steelcraft Vanilla Abraços e beijinhos E até à próxima